E aí pessoal, quer assistir o meu canalzinho? Beleza? Tudo bem com vocês? Eu recebi essa encomenda aqui do Correios, eu decidi filmar na hora de abrir, né? Apesar de eu já ter tirado esse lacre aqui, essa parte aqui, mas vou mostrar pra vocês o estado que veio a caixa, né? Um pouco amassada e tal. Bom, é o primeiro unboxing que eu tô fazendo e, na verdade, eu abri isso aqui porque eu não ia fazer. Mas aí eu decidi fazer, né? Porque, sei lá, eu vi uns caras fazendo unboxing com caixa vazia e tal. Aí eu decidi fazer. Acho que é um pouco estranho, ó. Não sei se dá pra ouvir o barulho. Parece que tá vazio, eu não sei. Mas tem uma parte aqui que eu não vou mostrar pra vocês, tem um número de documento e tal. Uma endereça, enfim, eu não vou mostrar. Mas... É isso. Eu nunca fiz unboxing no meu canal. Não lembro de ter feito, lembro, na verdade. Mas eu vou fazer, dessa vez, pra ver. Se tudo estiver certinho, é uma memória RAM que vai ter aqui dentro. Vocês não reparam não porque... Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Meu canal, eu tô tentando trabalhar um pouquinho com ele. Fazer vídeo, essas coisas. Movimento ele um pouquinho. Gente, tá um pouquinho difícil abrir a caixa. Eu vou estrunchar por aqui. Ah, ela... Lá veio. Veio sim. Gente... A gente comprou algumas coisas. Tcharam! A gente comprou algumas coisas. E... Dentre elas, essa memória linda, maravilhosa. HyperX Fury de 4 GB do DR3. Muito, muito linda. Aparenta ser original. Eu não posso afirmar. Mas aparenta ser original. E... Bom... Assim que chegar o restante das peças que a gente encomendou. Eu pretendo mostrar pra vocês. Gente, é só isso. É uma coisa simples, tá? É uma coisa diferente. Eu vejo os caras fazendo. Eu acho legal. O melhor da entrega do Correis é isso. Plástico bolha. Adoro plástico bolha. Acho que todo mundo deve gostar de plástico bolha. Ops. Deixa eu ver. O que eu posso falar? Especificação técnica dela eu acho que eu já comentei. Mas é uma DDR3-1866. Não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, mas tá aqui o modelo dela. Não vai dar pra ver. Mas é uma... Aqui, achei. Aqui. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Aqui, ó. Isso. Foca. Foca. Isso aí. É isso. Bom. Eu vou... Assim que chegar as outras peças eu vou fazer o unboxing também. E depois que montar o PC, eu vou estar mostrando pra vocês o desempenho aí. Porque não tem nada contra quem tem computadores de alta performance. Eu tô falando de 5, tô falando de 7. Mas eu prezo muito custo-benefício. Eu gosto do que é barato e que funciona. E é basicamente isso. Eu pretendo postar uns tutoriais também de melhoramento de desempenho e tal. Essas coisas, tá? Eu quero que vocês... Se você que tá assistindo não é inscrito, se inscreva no meu canal. E... Dá uma forcinha. Compartilha aí. Porque se você é uma pessoa simples, que não tem exigência e tal. E quiser aprender alguma coisa sobre hardware e tal. Eu também tô aprendendo sobre isso. Hardware, overclock, essas softwares. Entendeu? Eu pretendo melhorar um pouquinho o canal nesse sentido. Tá ok? E isso aqui é o começo. Vamos dizer assim. É isso, gente. Não esquece o like. Um abraço. E eu fui.